Bom dia, Brasil! Início de semana, complicado pra mim já. Complicado, né, Kelly? Meio complicadinho pra mim. Tudo bom. Complicado, complicadinho, complicadinho. A gente, como sempre, né, meio bobinho, né, Tê? Vamos fazer o programa daqui. Daqui a pouco a gente volta mais com o Mauro lá pra falar sobre essa festa de hoje, essa homenagem. Mas a gente fala do Atlético, né? Na Arena teve vitória, goleada, estreia com o pé direito. O Atlético manteve aí um bom momento na temporada. Começou muito bem o Brasileirão com 4x1 diante do Vasco. Uma goleada com direito a show de bola, que serve de cartão de visitas logo na primeira rodada. Estamos hoje muito satisfeitos pelo rendimento da nossa equipe. Uma atuação, né, que não deixa muitas dúvidas sobre o placar que a gente produziu. Diante de um Vasco atordoado, com técnico interido e sem rumo, o Atlético deu o primeiro passo pra mostrar a que veio nesse Brasileirão. A gente espera brigar pelo título, ver o G4 como obrigação, querer chegar lá, né? A gente tá brigando por isso, por coisas grandes. A tarde de alegria rubro-negra na Arena teve as novidades pra esse início de Brasileirão. As novas regras do futebol permitem até uma jogada ensaiada no tiro de meta atleticano. Tenho certeza que vai surgir muita coisa criativa e bacana, vai dificultar ainda mais as defesas marcar em alto. E a gente vai ter que ter aí uma capacidade e um repertório grande pra não se tornar uma equipe previsível na saída de bola. O árbitro de vídeo também está presente pela primeira vez na principal competição nacional. E o pênalti de Pikachu em Renan Lodi foi marcado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Mas depois do aviso do VAR, o juiz foi dar a conferida na tela e acertadamente voltou atrás na marcação. Eu acho que o VAR é... acho que não tenho certeza. O VAR é uma ferramenta importante pra justiça do jogo, né? Porque diminui muito a reclamação por parte das comissões técnicas. Aconteceu o fato, foi revisado pelo vídeo, não tem que discutir. A gente acredita que com a imagem não vai ter margem de dúvida nisso. Só que esse lance nem fez diferença. O ritmo foi de furacão. E depois do chute do Marco Rubem, Bruno Guimarães aproveitou o rebote. O goleiro Alexander evitou o segundo na batida do Jonathan. E o Vasco quase empatou nessa bola espirrada na área. Mas foi o Atlético quem ampliou. Renan Lodi na trave e Marco Rubem na rede. Sexto gol do argentino em seis jogos oficiais pelo Atlético. O segundo tempo foi ainda mais fácil. As chances de gol foram aparecendo naturalmente. O Marco Rubem perdeu essa aí. E quando o baixinho Rony cabeceou, o Erle fez contra. O quarto gol do Massacre não saiu com o Tomás Andrade. Nem com o Cirino. Foi depois da arrancada do Rony que o Nicão mandou pra rede. O Vasco ainda diminuiu com o Bruno César. Mas a goleada estava sacramentada. Uma estreia que mostra a força que o Atlético tem em casa jogando pelo Brasileirão. Especialmente sob o comando do técnico Thiago Nunes, os números impressionam desde o ano passado. O atropelo sobre o Vasco foi o 15º jogo com o treinador na principal competição nacional. E o total é de 13 vitórias e apenas dois empates. Eu acho que o Thiago é um treinador muito motivacional, né? Ele sabe nos motivar quando a gente vem jogar em casa. E sabemos que em casa, no Campeonato Brasileiro, não tem como perder ponto. Não tem como. Senão, obriga você a ganhar fora de casa. É muito complicado ganhar fora de casa. Então, dentro de casa, todos têm ciência disso, que precisamos ganhar, precisamos pontuar. O jogo com o Vasco também marcou o reencontro do Thiago Nunes com a torcida, depois da negativa à proposta do Atlético Mineiro. Mas ele não sentiu muitos agradecimentos da turma do Amendoim. Não, os caras, os meus parceiros de trás do banco ali, são os mesmos, falaram as mesmas coisas de sempre. Tira fulano, bota ciclano, é sempre a mesma história. Estava 4x0 para nós e o pessoal estava reclamando e xingando alguns jogadores nossos, né? Sorte dessa turma meio inconveniente, que o técnico está afim mesmo de continuar em destaque no comando do Atlético.